Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Joaquim e a gente tá jogando a Gordo com Miguel, parte 2. Miguel é o meu amigo, ó. Eu sou muito bom de piada. É, aqui é o Miguel, aqui é o Miguel. Parte Gordo 2. É, eu sou muito bom de piada. Eu quero do normal, é, é. Cadê? Ah, não. O que? Aqui, lá embaixo. Ah, achei. É, eu fiquei... Não é, não é, é mais pra lá. Não, é ninja. Não, não, é o mestre dos ninjas. Não, vai pra baixo. Ah, a gente tá numa cidade aqui, ó. Cucu. Você tá vendo que a gente tá numa cidade bem bonitinha, né? É, eu nunca vi esse mundo. Bambu, é. Espera. Ah, essas pessoas não tem nada aqui. É porque, é porque eu esqueci. Eu comprei um bambu aqui, pra gente ter bambu. Espera, tem alguma coisa aí. Ah, essa porta. É, chega na cidade de Bambu, ó. É, eu tô tentando... Já sei. É que... O que que é isso daqui, mano? Meu pai fez isso. Espera. Jesus amado, Jesus amado. Achei a minha casa. Aí, a gente tá jogando aqui. Achei minha casa, achei minha casa. Ah, essa aqui. Achei minha casa, eu achei minha casa. Eu achei a minha casa, entendeu? É. Eu achei minha casa. Espera, é porque... Ah, espera. Você tá brincando comigo, né, Miguel? Eu sei, é. Espera. E se eu dirigir o helicóptero, que eu queria você dirigir. Ah, 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 ah. Minha TV só fica aqui. Ah, espera, tô com você. Aí, pronto, minha TV tá aqui. Minha... Minha... Minha porta tá aberta. Minha porta, tem que fechar minha porta. Fecha minha porta! Ah! Agora eu vou subir no meu quarto. Aí tem a minha cama. Aí, aí, aí. Dá uma lareira! Dá uma lareira! Espera. É que... O que você quer, Miguel? Eu tô procurando você. Eu tô aqui na cidade, Miguel. Naquela casa azul. Eu chego, tô indo reto. Miguel, eu tô naquela casa azul. Pula do helicóptero. Pula do helicóptero. X! Tá. Não, não, não. Não é um triângulo. Ui! Eu tô naquela casa azul. Eu tô aqui na casa. Entra nessa casa. Entra nessa casa. É a minha casa. Aí, aí, aí vai naquele lugar Não, não, vai ser pior Miguel, eu tô, eu tô em cima naqueles terços Uau, tem moeda Aqui, ó, ali, ó, nesses terços Sobe esses terços É, e a gente tá na cama É, a gente tá na cama Aí pronto, essa é a nossa cama Nossa cama Pega, mas tenho certeza que deve estar dois Já tô ligando Isso é moeda Tá bom, vou trocar uma pra você aqui, ó É porque sai moeda essa cama Pronto Aí não, não, aí não é Pronto, entendeu? Então a cama é um do lado de mim, ok? Ai, que coisa que eu vou ter errado É porque é difícil de mexer Hum, eu acho que isso daqui não é Lickson É o policial Olha, ele tá falando alguma coisa Onde é? Eu coloquei um station aqui perto da cidade Um police station Eu coloquei um station aqui, ó Que coisa, que coisa, entendeu? É porque tem que procurar alguma coisa Miguel, ele nunca vai me ver aqui Ai, ai, aquele monstro Procura, onde? 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 Ele fugiu, ó Ele fugiu Porque eu peguei Mais um monte de peixe Mais de dez Mais de dez vezes? Aham Mais de oito mil Quase Quase Mais de oito mil Não Ô Miguel, você vai me destruir? Hum? Você vai me destruir? Não Que jogo Não Porque você me destruiu aquele dia antes, lembra? É medo Vou fazer uma floresta na cidade Vou colocar um lugar cheio de grama Eu fui na roda gigante, Miguel Eu fui na roda gigante, entendeu? Não se escapa de seus bairros Ah, não Ah, só tô brincando de laranja irritante É que aqui Tem uma voz Sai dessa água Essa água tá gelada, né? Hum Mas... Uhuh, uhuh, uhuh Uuh, ULH! O que que é isso? Eu tô escalando por ele Eu Interesting Miguel Miguel, eu mesmo mato todos os bichos, viu? Mato os bichos E você? Mata a migados? Não Eu mato... Que são ruins, entendeu? Tipo, urso, urso polar, entendeu? Todos esses atacam. Coloquei uma torre aqui perto pra me esconder. Miguel, você consiga me achar nessa torre? Espera, porque eu quero... Tá destruído, até o Fire Station eu não acho que não tá destruído. Vamos ver. Fire Station, tudo mais que não tá destruído. Check, check, check. Check, check. Não tá destruído. Vamos ver do outro lado. Não, 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 não. Espera pra gente colocar uma coisa pra ficar de dia. Coloca de dia porque tem muita noite aqui. Meu cachorro toma. O cachorro fica bravo quando tem que dar um suco. Vai, 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 vai. Vai, cachorro. Você não me pega, você não me pega, você não me pega. Agora tá de dia. O cachorro tá quase me pegando. Jesus amado, tô quase morrendo. O Dalmatan tá quase me mordendo. Aaaaaah. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu esqueci que eu, eu esqueci de deixar a câmera. Eu esqueci, eu esqueci. Por que? Ah, é aqui. É um botão? Eu consigo ir no cachorro. Eu sou um cachorro. Eu sou um cachorro. Who left the dogs out? Who left the dogs out? É muito boa essa música. É? É muito boa essa música, eu falei. É. Eu tô na roda de plantas. Nunca vai me achar aqui, Miguel. Miguel, vou fazer uma piscina. Eu sei fazer uma piscina mais maior que o mundo, entendo? Vai esconder, vai esconder. O lugar. O lugar. O lugar. Miguel, você vai me destruir antes. Muito boa, ó. Vai me destruir agora. Você vai adotar, né, Miguel? É. E cadê o botão de peidar? Cadê o botão de peidar? Não tem o botão de peidar, Miguel. Achei! Isso é! Você tá brincando comigo, né? Eu achei igreja, Miguel. É? Aleluia! 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 Eu vou bater muito nas granadas. Eu vou bater muito nas granadas. Eu sabia! É porque eu já tenho isso. Eu também tenho. Eu também tenho. Tem? Tem hatchback. Eu tenho. Eu tenho. Eu vou bater. Vai invadir a casa. Isso. O lugar não tá destruído, mano. Tá destruído. Eu vou ficar triste. Tá destruído, né? Tá destruído, né? Tá. Tá destruído. Que? Ó, Miguel. Eu já chamo a torre voadora. Que bom. Fiz. Ó, acho que é um lugar que eu posso morar, Miguel. Uh! Que? O que que é isso? Isso? Tchau, pessoal. Ativa o sininho e dá o like. E subscribe. E... E subscribe to the channel. Tchau. Tchau. Obrigado.